Com tantos lançamentos sensacionais que tem vindo pra nós, Game Mania, com jogos gigantes e com muita coisa pra gente fazer. E é claro, né? Cheios de easter eggs e mistérios. E falando da nossa vida, a vida real. Com trás da criação de cada game e até mesmo de todo esse universo, existem inúmeras curiosidades que muitas vezes, muito pouca gente ou até mesmo ninguém fica sabendo. Bem louco! Tipo, você sabia que o primeiro Devil May Cry, esse mesmo que foi criado por Playstation 2, na real se originou de um protótipo do nosso querido Resident Evil 4? Pois foi isso mesmo, Hideki Kamiya, antes de fundar a Platinum Games, enquanto trabalhava ainda na Capcom, decidiu fazer um Resident mais estiloso. Porém, quando eles estavam produzindo, o jogo estava ficando tão bom, que a produtora decidiu descartar ele como Resident e aproveitar o conteúdo já criado pra fazer um novo jogo. Foi então que o Tony Redgrave se tornou o Dante e todas as referências à Umbrella foram removidas do jogo e nasceu o Aclamado. Então, Rednerd, se liga nesse vídeo porque ele tá sensacional. Pois é que você vai ficar sabendo de várias curiosidades do mundo dos videogames. Pandemias também acontecem no mundo digital dos videogames. Pois acredite, isso aconteceu mesmo. É verdade. O aclamadíssimo MMO criado pela Blizzard, World of Warcraft 2, uma doença digital praticamente dizimou os players. Que loucura. E o negócio foi tão complexo, tão parecido com a vida real, que chamou a atenção dos cientistas, sendo estudado por diversos pesquisadores como esses que estão aparecendo aqui na tela. E eles até mesmo fizeram uma publicação na revista científica Lancet em 2007 falando sobre o caso. Mas o bagulho foi tenso. Pois então, isso aconteceu no ano de 2005 e esse vírus foi causado acidentalmente por um patch de atualização que trazia uma nova raid pro game. Pois o que era pra acontecer somente dentro daquela missão, daquela raid, se espalhou e foi pra fora. Então, essa doença ganhou o nome de Sangue Corrompido. E era um debuff ou magia em que um boss chamado Hakkar soltava e que drenava a vida dos personagens e se espalhava pra todos que estavam por perto. Tipo aquela habilidade do Malzahar do LOL, tá ligado? Está feito. Porém, a intenção é que o efeito acabasse quando a raid terminasse, né? Mas devido a um erro de programação, ô Blizzard, que fazia com que os patches dos players ficassem contaminados. E quando a galera saía da raid, o debuff que deveria ter ficado lá dentro saía junto com os patches. Começou a espalhar o debuff pra todo lado, onde o player passava com o seu patch e quem estivesse perto pegava o debuff. Começou a virar uma pandemia online no mundo do WoW. Foi tenso, galera, tenso. E pra salvar o game, o que a Blizzard fez? Ah, ela não desenvolveu nenhuma vacina. De fato, ela resolveu o problema simplesmente resetando os servidores com um novo patch de atualização pra corrigir o bug. Sinistro. Nerd Nerd, se inscreve no canal se não for inscrito e já deixa seu like aí, beleza? Pois se assim como eu, você também é fã da franquia Tomb Raider, precisa saber que a sensacional Lara Croft quase recebeu o nome de Laura Cruz. Ah, exatamente. Além de que 22 atrizes já interpretaram o papel de Lara nos telonas do cinema. Incluindo a fantástica Angelina Jolie, que dispensa apresentações e que interpretou a Lara nos filmes de 2001 e de 2003. E diga-se de passagem, ela ficou perfeita no papel, né? Com certeza. Dentre as nossas Laras, também tem a Sofia Vergara, que é a musa do seriado Modern Family, que também atuou como Lara em um anúncio de TV em 2003. Louco demais. E a nossa atual Lara Croft, que é a maravilhosa Alicia Picander. E no início dessa franquia, que já conta com cerca de 17 títulos, e que já vendeu mais de 70 milhões de unidades do seu lançamento, Em 1996, Lara Croft entrou para a calçada da fama da cidade inglesa de Derby, que é Derby Walk of Fame. E para o Guinness Book, uma personagem de videogame mais icônica da história. Mas realmente foi por muito pouco que a arqueóloga mais famosa dos videogames quase teve um nome bem diferente. Pois quando os primeiros conceitos do game foram elaborados, a ideia era desenvolver uma história interativa, em que um personagem masculino, no estilo Indiana Jones, iria caçar tesouros. Pois para diferenciar do personagem dos cinemas, seus criadores decidiram transformar então o personagem masculino, em uma mulher sul-americana, que se chamaria Laura Cruz. Só que eles acabaram mudando para Lara Croft, pois o nome Laura Cruz foi considerado difícil de pronunciar na língua inglesa. E logo após essa mudança, ela também ganhou uma nova nacionalidade, virando assim uma cidadã britânica, se tornando essa personagem incrível que nós conhecemos hoje em dia. Agora conta aqui nos comentários para a gente. Você prefere Lara Croft ou Laura Cruz? Eu não sei! Ednerd, você curte jogos de Metroidvania? O subgênero de jogos ganhou esse nome porque usa mecânicas semelhantes aos jogos das duas séries mais aclamadas pelos fans, são o Metroid e o Castlevania. O jogo Metroid foi criado em meados dos anos de 1980 por uma equipe de desenvolvedores da Nintendo. Mas quem criou o Castlevania? Deixe aqui nos comentários se você sabe quem foi, ajudar nós a solucionar esse mistério. Lançado em 1986 no Japão para o Famicom Disque System e em 1987 nos Estados Unidos para o NES. O Castlevania foi baseado nas obras de Brainstalker, que conta com nomes muito famosos, como Alucard e o grande antagonista da saga, que é o próprio Conde Drácula. Esse game foi desenvolvido por uma equipe liderada por Hitoshi Akamati, mas possivelmente pelo fato da Konami não permitir o uso dos verdadeiros nomes dos seus desenvolvedores, provavelmente aí para prevenir que outras empresas viessem a contratá-los. Eles eram obrigados então a usar pseudônimos para assinar suas criações. Isso fazia com que muitos desenvolvedores tentassem burlar essas regrinhas, deixando pistas escondidas nos games, para que nós jogadores descobríssemos quem foram eles, que deu origem aos atuais easter eggs. Só que esse não foi o caso de Castlevania, que até hoje não se sabe com certeza quem criou o game. Mesmo tendo a confirmação de vários nomes que fizeram parte da equipe do jogo, ou esses que estão aparecendo aqui na tela, não se sabe ao certo quem realmente criou o game. Pois dizem que devido a diversos acordos com a Konami, Hitoshi Akamatsu seria então o criador, teria sido rebaixado e posteriormente desligado da empresa. O curioso aqui é que apesar de muitos dizerem que Hitoshi Akamatsu é um pseudônimo para Igarashi Koji, isso nunca foi confirmado. E desde os anos de 1990, as pessoas tentam achar qualquer informação concreta sobre esse cara, mas ninguém nunca achou nada sobre ele, inclusive eu, enquanto fazia essa pesquisa. Portanto, após todos esses anos, a questão continua. Quem criou o Castlevania? Desenvolvido em 1984 pelo engenheiro da computação russo, Alexei Pajtinov e a sua equipe, Tetris foi o primeiro jogo a ir para o espaço na história. Em 1993, o cosmonauta russo, Aleksandr Selibrov, levou para a Estação Espacial Internacional, seu Game Boy da Nintendo. E o cartucho do jogo era o Tetris, que por sinal era um game bem popular naquela época. E a sua estadia na Estação Espacial durou aproximadamente 197 dias, fazendo com que o game orbitasse a Terra por mais de 3 mil vezes. E esse cartucho se tornou uma raridade, bem procurada pelos colecionadores do mundo dos games. E em 2011, ele acabou sendo arrematado em um leilão por cerca de 1.200 dólares. Agora, o que você vai fazer com essa informação? Lembra quando você jogava GTA IV e ficava lá só dando rolê, andando de lado pro rosto, só passeando e causando no game? Pois então, você chegou a entrar lá na Estátua da Liberdade? Se você entrou, então com certeza você lembra do coração que tem lá dentro. Pois é, exatamente. Dentro da estátua tem um coração enorme preso por correntes, mano. Da hora, a Rockstar é top demais, mano. Os caras pensam em muito detalhe. A curiosidade aqui é que você sabia que dentro do nosso Cristo Redentor, que fica lá no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, que é uma das sete maravilhas do mundo moderno, também tem um coração dentro dele? Sim, pode crer que é verdade. E mais, se você quiser, você pode ir lá e até mesmo tocar no coração. Fica a dica. Provavelmente você já ouviu falar do ex-presidente norte-americano, Barack Obama, né? Então, o que você provavelmente não sabe é que ele fez campanha política até mesmo dentro dos jogos de videogame. Pode crer a campanha de marketing do Obama durante as eleições presidenciais de 2008. Usou os jogos para conquistar os votos dos americanos. O partido dele comprou espaço de propaganda em 18 jogos diferentes, onde ele exibia o seu slogan em jogos mais focados para o público adulto, com títulos como Burnout Paradise, Skate, Madden e NASCAR. Sinistro, mano. Já pensou se essa moda pega aqui no Brasil? Legal! Aê, Red Nerd! Essas foram algumas curiosidades do mundo dos videogames que poucos sabem. Agora conta pra mim, você quer jogar online com seus amigos, mas tem aquele probleminha, você tem uma plataforma e teu amigo tem outra? Então faz o seguinte, clica aqui nesse link e confere a nossa playlist de jogos crossplay multiplataforma, feita exclusivamente pra você. Com certeza você vai achar algum game lá. São mais de 100 jogos crossplay multiplataforma, tops. Com certeza você vai achar algum legal pra jogar com seus amigos. E também considera se tornar um membro apoiador aqui do canal. Custa baratinho. E além de você me ajudar a continuar produzindo esses vídeos sensacionais, você ainda fica por dentro do conteúdo exclusivo aqui do canal. Lá no clube de membros Red Nerd. Agora segue as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. E também dá uma conferida nos outros vídeos aqui do canal, porque tem vários vídeos legais aí pra você. E é claro, também se inscreve aqui no canal e deixa seu like nesse vídeo. Valeu Red Nerd. Até o próximo vídeo. Fui.